Muito obrigado, muito obrigado. Vamos dar início à gravação. Essa é, na verdade, a continuação do vídeo anterior, da terça-feira, sobre a questão da salvação. É só para responder a um questionamento, verdade, são dois questionamentos. O que preciso fazer para ajudar uma pessoa da família e como devo proceder para ajudar uma pessoa? Alguns detalhes, né, que a pessoa já é da Sei-Ti-No-Ye, então já conhece as práticas, diz que já faz oração de perdão, meditação, sutra, mas que não está vendo um resultado. E a pergunta, o que mais devo fazer? Acho que não tem muito mais o que fazer, mas, no caso, não se preocupe muito com o que fazer, o que mais fazer. As pessoas, às vezes, ficam muito preocupadas com essa questão do que mais fazer. Como devo proceder para ajudar uma pessoa? Então, vamos responder sobre procedimento, né, que é mais importante. Quando for aplicar o ensinamento da Sei-Ti-No-Ye, tanto para si, como para alguém, para ajudar alguém, lembre sempre do fundamento, né, a base do ensinamento da Sei-Ti-No-Ye. Qual é? O eu verdadeiro, né, o de só, a natureza divina, a essência divina, o eu filho de Deus, né, o eu imagem de Deus, é perfeito, dotado de todas as virtudes. E que, quando manifestar esse eu verdadeiro, essa minha natureza divina, passa a fluir naturalmente todas as virtudes. Amor às pessoas, amor filial, amor conjugal, amor paternal, maternal, e naturalmente manifesta a harmonia também. Bom, então, o que tem que fazer também, né, quando for, como proceder? Deve proceder segundo essa orientação da natureza divina, o de só do homem. Seja quem for a pessoa, né, a si mesmo, ou o terceiro, ou a pessoa da família, não importa que seja, o que acontece na nossa vida, a circunstância, o lugar, o ambiente, né, não importa o acontecimento, o lugar, onde acontece, basta proceder conforme a vontade da nossa essência, né, que é a sabedoria. As virtudes do eu verdadeiro, da minha natureza divina, o eu filho de Deus, não se restringem à forma fixa de proceder, né, manifestando o eu verdadeiro, todas as formas de virtudes manifestam-se naturalmente de acordo com a circunstância, não sendo necessário seguir regras de conduta, tais como fazer desta ou daquela forma. Devemos ajudar os pobres, devemos ter respeito aos idosos, né, cria a regra, né, não tem que criar a regra fixa para você proceder. Por quê? Por que surgem situações dilemáticas, né, angustiantes, né, como uma encruzilhada, a gente tem que escolher entre ajudar e não ajudar, né? Quando impõe umas regras rígidas de proceder, como, por exemplo, escolher entre seguir a Deus ou a família, né, ou ficar com a família, é preciso ajudar o fulano, né, e não sabe como ajudar, né, quando é que surge. Então, tem muitas pessoas que ficam na dúvida entre cumprir o compromisso religioso ou ficar com a família, né. Isso porque impõe regra rígida, né, eu preciso fazer isso, preciso, tenho que fazer isso, né. Então, não pode fazer isso, né, eu, quando tinha compromisso de preletor, né, claro, aquilo que eu agendava, eu tentava cumprir, né. Mas eu não ficava assim, tenho que ir, né, às vezes as pessoas diziam, né, tem que vir, né, diziam, não tem que vir, né. Ah, o preletor da Seicionei basicamente usam a única fonte, né, livro do doutor Massaro Taniguchi. Tanto faz ser eu, ou o João, ou o Pedro, ou o Antônio, né, vai pegar o livro e vai transmitir aquilo que está escrito no livro, né. Ninguém inventa nada, né, pelo menos assim que eu penso, né. Então, não via sentido eu ter que ir lá, né, então, não, 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 não estabelecia regras rígidas, né, preciso estar, né. Bom, aí cada um, cada um, né, eu não fazia, eu, eu fazia minha, minha programação e cumpria, né, deixava uns dias de folga pra mim, né. Você não pode ficar tão obcecado, né, só pra isso, né, querer salvar o mundo, né. Eu não tenho dom, talento, eu não nasci com essa missão de ter que salvar o mundo, né, então não leva coisa tão a sério. Até mesmo o amor aos outros torna-se virtude vazia quando praticamos com a ideia fixa de que os atos de caridade e misericórdia devem ser exclusivamente para as pessoas pobres, né. Ou pobre necessitado, coitado, né, eu tenho que ajudar a pessoa necessitada, né. Não bota esse tipo de regra, né. A virtude da nossa sabedoria divina, né, nossa natureza divina é perfeição em sabedoria, né. E é que aparece a pessoa dando bronca, né, isso também é virtude. É, depende da situação, né. O nosso procedimento nem sempre se manifesta sob forma de generosidade, bondade, né, misericórdia. Às vezes manifesta-se de forma aparentemente cruel, como de repreender energicamente e expulsar um pobre que veio pedir a esmola. Tal o que o doutor Massartaniguti diz é que se tem que agir segundo a voz do eu verdadeiro, da sua natureza divina, que é a sabedoria. Mesmo que modo de tratar seja cruel, isso resultará na extraordinária força, na exteriorização da força da pessoa. Existem casos de pessoas que abandonaram o espírito fraco, dependente e passaram a ser fortes e independentes justamente porque levaram uma bronca. E aí conta o caso de uma senhora que ela tinha, tinha meio que essa norma, né, tem que sempre ajudar os pobres, né. Então, qualquer pedinte ou vendedor que chegava na porta dela, ela atendia, né, comprava tudo. E aí, essa notícia espalha, né, todo mundo, tudo quanto é vendedor, tudo quanto é pedinte, ia na casa dela. Até o dia que ela foi nascendo, eu ouviu isso e na primeira vez que uma pessoa, um rapaz bateu na porta da casa dela vendendo um lápis, ela disse, ah, eu tô tão, tô tão pobre, né, tô tão necessitado que não tenho dinheiro pra comprar o lápis de você. Aí o rapaz ficou tão condoído, né, com a senhora, falou, poxa vida, eu não sabia que se ela tava com uma situação de penúria assim, né. Eu não tenho nada pra te ajudar, mas eu tenho esse lápis, e deu lápis que ele vendia de graça, né. E aí, essa senhora ficou tão, tão chateada, né, poxa vida, eu fui aplicar o ensinamento da Sei-Chi-No-Yé, e justamente eu acabei tirando, né, o ganha-pão do rapaz, né. E aí perguntou pro Dr. Masar Tindiguti de novo, né, poxa vida, aconteceu isso, né. Falou, não, fez muito bem, né, a senhora deu oportunidade pra aquele rapaz manifestar o lado misericordioso, bondoso, né. Ajudou a acumular um karma positivo, né. A senhora fez muito bem, né, em fazer isso. Então, não ficar presa à ideia de, é, fixa, né, preciso ajudar o pobre, preciso ajudar o necessitado, preciso ajudar o fulano, né, especificamente. Quem fica com a mente presa à ideia de que ajudar os pobres e coitado consiste unicamente em ser caridoso para com eles, e considera maldade tratá-los com severidade, e não consegue salvá-los de verdade, né. Depois também ele conta o caso de uma mãe que tinha filho doente, né, e era uma mãe muito zelosa, ficava do lado do filho 24 horas. Falou, não, você tem que isolar, né, você tem que ficar no andar de baixo e teu filho no andar de cima, né. Porque o que tá fazendo mal é a mente da senhora, né. E deu uma bronca, essa senhora ficou chateada, né, mas depois pensando bem, falou, eu vou seguir a orientação do doutor Massara Taniguchi. Pegou o filho, colocou no andar de cima e ela ficou embaixo, né. O fato é que depois de uma semana o menino começou a melhorar, né. Depois a gente vai falar sobre isso, essa questão da mente, né, e acaba interferindo negativamente. Aqueles que vivem de desmola aos pobres, pensando que esta é a única forma de fazer o bem a eles, na verdade acaba prejudicando-os, pois aumenta o espírito de dependência. Ajudar com a mente em ilusão é mesmo que impedir a manifestação da natureza divina do outro, né, o dissô do outro. Somente a ajuda feita com a mente do eu verdadeiro, né, do eu do dissô, eu da natureza divina, toca na natureza divina do outro e aí isso vivifica o próximo, né. Não importa o que, mas o que faça, né, mesmo procedendo com uma senhora que, ela contou mentira dizendo que não tinha dinheiro para comprar nem lápis, né, mas no fundo acabou ajudando, né, vivifica o outro. Como saber quando atender ou não atender o pedido de ajuda, né, então aqui está pedido de esmola, mas pedido de ajuda, né, ou quando deve ajudar ou não deve ajudar, né. Não existe, né, um critério fixo, né, também para isso, né. É preciso que a nossa mente esteja sempre sintonizada com a nossa essência, né, o nosso Deus interior, né. Então, o que fizermos sempre converterá em bem, né, e essa é a convicção fundamental, né. Não importa o que eu faça, né, eu vou fazer, mas isso vai, vai resultar no bem, né. E é isso que acontece, né, Deus escreve certo por linhas tortas, né, às vezes parece que uma punição, né, alguma coisa assim, um castigo, mas não tem essa intenção, né, esse desejo. No fundo é para manifestar o bem, né. E essa certeza que você tem que sempre ter, né, dentro de você, né, o que eu fizer é para o bem, né, não estou desejando mal a ninguém, né. Se eu fizer, estou fazendo para o bem. Se eu não fizer, também estou fazendo para o bem, né. A pessoa tem que saber se virar, né, não ser sustentado por ninguém, né, mesmo tanto materialmente como espiritualmente, tá. Então, qual é a base para ajudar alguém, né? O eu verdadeiro, mente, né, a natureza divina do ser humano é perfeito, dotado de todas as virtudes, né. E que o eu falso, né, eu dominado pela matéria não existe. O eu falso é o eu que é dominado pela matéria. Então, o eu verdadeiro é o eu que domina a matéria, né. O eu falso é o eu dominado pela matéria. Matéria quer dizer pelo fenômeno, pelas coisas que acontecem, tá. O eu verdadeiro é o eu que não é dominado pela matéria ou pelos fenômenos, né. Por isso, né, você não deve resistir ao mal, né. Ou seja, resistir ao mal é quando você quer transformar o mal em bem. Eu sei que as pessoas querem ajudar, mas a ajuda não pode ser no sentido de eu vou mudar a pessoa, né. Eu vou mudar a pessoa, vou interferir na vida da pessoa, não pode fazer isso. Tem que sempre, sempre proceder segundo o princípio, né, fundamento do ensinamento. Lembra sempre o fundamento do ensinamento. É que, ó, eu verdadeiro é perfeito, dotado de todas as virtudes. Inclusive da pessoa que tá com problema, inclusive da pessoa que tá com doente, inclusive da pessoa que se comporta de forma errada. Seja quem for a pessoa, não devemos aplicar nenhum corretivo na pessoa, tá. Então, não resistir ao mal, não aplicar corretivo na pessoa. Sem essa premissa, né, de que o homem é perfeito, vamos cair no lugar comum, né, que é ver o errado, apontar o errado, mostrar o errado, e pra corrigir a pessoa, pra pessoa mudar de atitude, né. É isso que faz aí no mundo afora, né. Mostra o errado pra tentar corrigir, né, o que tá fazendo errado. Não adianta fazer isso, isso não muda o mundo. Os séculos da história da humanidade não adiantou, né. Nem a guerra, né, a crueldade da guerra acabou. Conseguiu acabar com a violência humana. Então, não é isso, né, mostrar a violência, apontar é o erro que vai mudar a humanidade. Partindo desta base fundamental, partindo dessa base, ou seja, dessa premissa que o ser humano é perfeito, utilizar o expediente de salvação. O expediente de salvação são as práticas, tá. A prática de fazer Shin Sokan, fazer leitura de Sutra, enfim. Lembrando mais uma vez que nenhuma prática transforma o mal em bem, nem fabrica o que não existe, nem soluciona problema de ninguém. A prática não soluciona. Prática é um expediente de salvação. O expediente de salvação é o dedo que mostra o cube da montanha para uma criança. Por quê? Para uma criança, não sabe nem o que é montanha, muito menos o que é o cube de uma montanha. Então, você tem que mostrar. Uma criança que não sabe o que é montanha, você tem que mostrar. Por isso, você tem que fazer o quê? Primeiro, tem que fazer compreender o que é montanha. A primeira coisa. Ó, isso aqui é uma montanha. Tem que mostrar. Tá vendo a montanha? Vai mostrar o topo, né? E falar, ó, para você enxergar o topo, você não tem que ir lá. Tem que fazer, perceber que não precisa o cume da montanha para ver o topo da montanha. Mostrar com o dedo, né? Depois, mostrar com o dedo, né? Fazer que o olho da criança acompanhe o dedo. Até fixar o olho no cume da montanha. Aí, você tem que tirar o dedo. Mas aí, o olho da criança fixa lá, né? É muito importante fazer isso, tá? O dedo é a ajuda que você está fazendo, tá? É a ajuda que você está dando. Você não pode estar continuando ajudando sempre, tá? Ajuda é uma coisa temporária, tá? A pessoa está morrendo de fome, você deve dar comida. A pessoa está com uma dificuldade enorme, você vai ajudar. Mas essa ajuda não pode ser permanente. É uma ajuda temporária. O dedo, quando o dedo acabou de mostrar, o cume, você tem que tirar o dedo. A criança, por si só, sabe? Quando fala, ó, onde está o cume da montanha, ela, por si só, vai encontrar. Não vai depender de você. Senão, você cria um dependente. Quando a criança ver o cume da montanha, naturalmente, irá querer até lá. Ou ver, ou saber mais, né? Então, esse é o expediente de salvação. Faça oração de perdão, meditação, xinsocão. O que mais devo fazer? Bom, eu acho que não tem muito o que fazer, né? Não fica tanto preocupado com o que fazer, 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 né? As mentes se comunicam, né? Aqui está a estrutura da mente, tem a consciente, subconsciente, a mente coletiva, né? Tem várias camadas, tá? Subconsciente individual, subconsciente de uma família, de uma cidade, de um estado, país, continente, mente coletiva, e aqui embaixo fica a camada da consciência da humanidade, né? Bom, o que importa aqui, né? Aqui há as ondas mentais de uma pessoa, pessoa B, pessoa C, as ondas mentais se cruzam aqui embaixo na camada do subconsciente. Então, as mentes se comunicam, né? E no âmbito geral, aqui embaixo, comunica com todo mundo. Mas, no âmbito familiar, tá? As mentes se comunicam. Por isso que a criança é suscetível à mente do pai, né? Quando a criança fica doente, porque os pais estão em desarmonia, né? Você não pode interferir, tá? Você até pode, né? As mentes se comunicam, mas interferir, né? Significa que você está reconhecendo o fenômeno e está querendo agir. Está querendo agir e interferir. Não pode resistir ao mal. Você não pode interferir. Cada um com seus karmas, né? Você não deve carregar a karma de ninguém, tá? Carregar o próprio karma já é pesado. Imagina carregar a karma dos outros, tá? Isso é um pouco de bom senso, né? Não vale a pena. Só pensa assim, né? Pensa que karma seja uma coisa pesada, né? Você carregar o teu já é pesado. Imagina carregar do outro, né? Você não pode interferir, né? Mas você pode interceder, né? Para aquele que tem poder, para dar uma ajudazinha, né? Mas não é você que vai fazer isso. Qualquer coisa que for praticar na Seyich Anoye, além do fundamento básico, O segundo fundamento básico, né? É o primeiro e mais importante ensinamento da Seyich Anoye, revelação divina da grande harmonia. Tem que sempre lembrar. O homem é perfeito. E reconciliação, perdão, gratidão, né? As vibrações, na revelação divina, né? Consta. As vibrações de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. O que acontece com uma pessoa, com uma pessoa é devido à crença, né? Que é o karma, né? Aquilo que ele gravou. Karma do pensamento e karma do ato. Que está aqui, no subconsciente da pessoa, aqui do O, do B. Tudo isso é ilusão, né? Constituir o eu falso. Tudo isso aqui é eu falso. Quer dizer o quê? Aquilo que você pensou. Quem pensou foi eu do passado. Eu agora despertei para a minha natureza divina. Eu sou filho de Deus. Esse eu aqui não existe, né? Então, tudo isso é ilusão. É o eu falso. Parece que existe, mas não existe. E o que acontece aqui é comandado por esse eu falso. Se o eu falso não existe, o acontecimento também é falso, né? Para que você vai resistir ao mal, né? Não tem que interferir por causa disso. Não resistais ao mal, né? O que não existe, não existe. Só tem que desaparecer. Se você resiste, se você teme, ela se alimenta da tua energia, do medo, do temor, da raiva que você tem. Quando você não oferece resistência, ela simplesmente desaparece. Não tem mais onde buscar a energia. Ela não tem fonte de energia própria. A fonte de energia, por incrível que pareça, é você que está resistindo ao mal, com teu medo, com teu temor. Ela se alimenta dessa tua negatividade. Então, quando você deixa de fazer isso, o que não existe, não existe, desaparece. Shinsokan é fazer esse mergulho interior. Você é o salvador e o B vai ser a pessoa que você está querendo ajudar, né? Seria isso. Meditação Shinsokan. Quando for fazer a meditação Shinsokan, ou qualquer prática, né? Lembra disso aqui, ó. As vibrações de discórdia não te permitem captar as ondas de salvação de Deus. Eu faço oração de perdão em Shinsokan. Não combina, né? Se você faz oração de perdão, e tem motivo, você tem desarmonia. Tem vibração de... Sei lá, tem que ter alguma coisa, né? Fazer por fazer oração de perdão. Eu não fiz nada de errado, ou nada assim tão grave, né? Ficar fazendo oração de perdão. Eu acho que não é o caso. Mas se tiver, não adianta fazer Shinsokan com mente em desarmonia, tá? A revelação divina é clara. As vibrações de discórdia não te permitem captar as ondas de salvação de Deus, né? Então, teu Shinsokan é zero, tá? Por isso que eu acho estranho, as pessoas falam, eu faço oração de perdão e faço meditação Shinsokan. Tem muito sentido, né? Primeiro você tem que harmonizar. Você tem que reconciliar. Reconcilia-te com todas as cores do céu e da terra. Ao te reconciliares, eu me revelarei. Fazer Shinsokan com desarmonia, com raiva, não adianta nada. Faz só oração de perdão, faz... Tenta só viver, né? O de só da pessoa, né? Meditação Shinsokan não é é salvação, né? Não é expediente de salvação. É expediente de salvação. As vibrações de discórdia não te permitem, né? Captar as vibrações de discórdia cortam qualquer comunicação com Deus. Então, a primeira coisa tem que tirar isso, né? Aqui tá a estrutura da mente, aqui tá o subconsciente, né? Que é o teu pensamento do passado, o eu falso, o eu da ilusão. E os karma, né? Karma, pecado, crença errada. Karma é... Karma pode ser karma do ato, né? Aí é o pecado, né? É o sentimento do ato praticado. E do pensamento que você gravou, né? Errado que é a crença. Tem dois... É a karma do pensamento, é a crença errada. E tem o... O pecado original, né? Que é... Pensar que é... Homem, pó da terra. Shinsokan não apaga o karma negativo, o pecado, né? Não é uma borracha, né? Não é um jato d'água que vai esfregar aqui, vai apagar essas coisas. O que que Shinsokan faz? Leva a compreensão da verdade, natureza divina. Tá errado aqui. Natureza divina. Primeiro leva a... A compreender a sua natureza divina, né? E depois... Leva ao arrependimento, que é desintegração do karma. Não é o Shinsokan que apaga o karma negativo, o pecado. Ele leva a compreensão da verdade. A compreensão da verdade leva ao arrependimento. E aí sim vai desintegrar o karma. Não apaga, desintegra. Jesus Cristo por isso dizia, né? Buscai o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas serão dadas por acréscimo. Shinsokan é buscar o reino de Deus, né? Buscar o reino de Deus é buscar a sua natureza divina. Ter o de só, o seu filho de Deus. Natureza divina é sua imagem de Deus, né? Que tá dentro de você. Essa é a natureza divina. Então, buscar o de só, né? É ver o de só. Você não vai ver, né? Não tem como ver. É crer, né? Você tem que acreditar na perfeição interior. Acreditar em Deus. Ver a natureza divina. Sua ou da pessoa que você quer ajudar. Ver a natureza divina. É ver Deus. Ver Deus é ver os atributos de Deus. Ver o amor, ver a vida, ver a sabedoria de Deus. Não ver o fenômeno. Ver Deus. Ver o fenômeno. Você não vai ver. Quando eu fizer isso, né? Isso, dentro da doutrina da Sei-Chi-No-Yé, é a primeira coisa, né? Pra ver, é ver Deus, né? Ver o de só, ver a imagem verdadeira. Ver o filho de Deus. Você não vai ver o fenômeno. Por isso, a primeira coisa é a matéria. Não existe. Quando matéria não existe, o eu falso, dominado pela matéria, não existe. O eu falso é o eu dominado pela matéria. Quando você entende que matéria não existe, não tem o dominador que é a matéria. O eu falso desaparece. Eu falso desaparecendo, o causador, a causa desaparece. Desaparecendo a causa, desaparece o acontecimento, o efeito. Segundo fundamento é o que o homem é filho de Deus. Só existe a natureza divina. Só existe Deus e aquilo que Deus criou. O homem é filho de Deus, aquilo que Deus criou é o homem filho de Deus, com as qualidades de Deus. Vimos isso no vídeo da semana passada. O homem foi gerado por Deus, não foi criado, foi gerado. Pariu, como se diz na linguagem popular. Foi parido de Deus, é filho de Deus. Filho tem todas as qualidades. Filho de cachorro é cachorro, filho de macaco é macaco. Filho de Deus é Deus, tem todas as qualidades, atributos de Deus. Por isso é perfeito, livre e provido de tudo. Se sou filho de Deus, não existe eu, do homem do pó da terra. Vai desaparecer essa ilusão inicial, que é a causa das causas de todas as coisas. É a causa das causas, que é o pecado original ou a ilusão inicial. Não tendo a ilusão inicial, não terá a ilusão seguinte. Feito isso, vai fazer, vai, isso é fazer meditação. O que é meditação? É fundir com a nossa natureza divina. Eu, o Deus, meu Deus interior, perfeito, incapaz de pecar e adoecer. E quando eu fundir com a minha natureza divina, quando a minha mente fundir com a mente de Deus, eu e Deus somos um só. Não existe fonte sem luz, não existe luz sem fonte. Eu e Deus, Deus somos um só. É fundir com a minha mente fundir com a mente de Deus, vai manifestar a minha natureza divina, o eu verdadeiro. E aí, desaparece tudo. Não existe. Isso envolve todo mundo. Então, envolve você, envolve a pessoa que você quer ajudar, enfim. Só existe Deus. Que é a prática do Dissó, Dissó Eman Kanzena. Que é a prática recitativa, né? Dissó Eman Kanzena. Só existe Deus, só existe harmonia, só existe perfeição. Só existe Deus, só existe harmonia, só existe perfeição. Só existe Deus, só existe harmonia, só existe perfeição. No português, né? Ficou... Sei lá, né? Bom, aí é questão de crença, né? Eu não gosto. Não é porque eu não gosto que as pessoas devem seguir, né? Gosto, gosto. É questão de crença, né? No português faz imagem verdadeira, harmonia e perfeição. Imagem verdadeira, harmonia e perfeição, né? Eu prefiro... Dissó Eman Kanzena, ó Deus. Só existe Deus, só existe harmonia, só existe perfeição, né? Mas é questão de fé, tá? Não importa. Uma vez perguntaram, né? Se tem que fazer em japonês. Não, é questão de fé, né? Tua fé que te curou, tá? Pode falar qualquer outra coisa. Faça leitura... Faça leitura da Sutra Sagrada, faça o Mil Sutra. Bom, a pessoa contou um pouco do histórico, ela já fez leitura de Sutra, né? Já curou a mãe que estava com uma doença grave através da leitura de Sutra, né? Então, ela sabe o que é o Sutra. Bom, então não estou dando conselho para essa pessoa, tá? Eu acho que já tenho suficiente entendimento. Eu só estou dizendo aquilo que o doutor Massartanigo diz sobre essa questão de fazer leitura de Sutra Sagrada, etc, etc. para as outras pessoas. Bom, ele disse que as orações feitas sem sinceridade não sintonizam com as vibrações espirituais de Deus, né? Mas se tiver discórdia, não vai sintonizar, tá? Então não adianta. Eu vou fazer oração para a pessoa me perdoar. Isso não existe, né? Ou eu vou fazer oração porque eu quero perdoar. Não existe isso, tá? As orações efetuadas com toda sinceridade nos permitem receber as bênçãos de Deus, qualquer que seja objeto de adoração, né? Aqui ele está falando para pessoas que têm outro tipo de religião, né? Lá no Japão, né? Tem o Shintoísta. Bom, o Shintoísta é cada bairro, né? Cada comunidade tem de ser o protetor, né? Então, e pode ter um amuleto, um objeto de adoração, um altar, né? Está falando para pessoas que têm um objeto ou uma divindade, um santo, né? É a mesma coisa de católico, né? Se você tem uma santa de predileção, né? Não tem problema nenhum fazer oração, né? Para aquela santa, né? Ela é a manifestação de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Será que a leitura de Sutra livre é eficaz em crianças que não entendem o significado? Aqui diz criança, mas pode ser a pessoa que você quer ajudar, que não sabe nem o que é Sutra, né? Isso é bem normal, né? Então, você ler a Sutra, uma pessoa que não é da Sei-Chano-Yena, é eficaz. Sem dúvida, né? Doutor Maciartaniguchi, sendo, essa é uma pergunta que fizeram para ele, né? Sem dúvida, desde que o adulto, né? Ou a pessoa leia as Sutras, no caso, para a criança, né? O pai lendo para a criança. A lei e a Sutra, assimilando o significado, suas vibrações mentais se transmitem à criança enferma. O subconsciente possui conhecimento armazenado de várias encarnações passadas, né? Que seria o corpo astral, né? O subconsciente, depois que morre, desaparece, né? Não pode estar dentro do cérebro, né? Tá fora. É como computação na nuvem, tá? O dado tá fora. Aí, a pessoa que tava perguntando, né? Deu um argumento, né? Mas conheço uma anciã que curava qualquer doença por meio de rezas. Até alguém mostrar o manual com a forma correta, né? Alguém é o assessor religioso, né? Que fica preocupado com o formato, né? Não tá fazendo direito. Tem que fazer assim. Tem que seguir procedimento. Tem que sentar desse jeito. Tem que fazer isso. Isso é o assessor religioso, né? Escreve um monte de norma e quer que a pessoa cumpra a norma e acha que se cumprir a norma vai dar certo, né? O mundo religioso não é feito de norma, de regra, né? A organização, sim, né? O mundo espiritual, religioso, não. Mas conheço uma anciana, então, que rezava, né? E rezava errado, né? E quando ela começou a fazer a oração, né? Quer dizer, usar a frase certa. A frase que ela fazia era meio... Não dá pra entender. Era bem estranha. Mas quando falaram pra fazer desse jeito, ela começou a seguir o procedimento, tá? No manual, parou... Ela não conseguiu mais curar ninguém, né? Por quê, né? E aí, doutor Massart, a Nigo te responde, né? A anciã perdeu a fé, né? E por isso não consegue mais transmitir as vibrações mentais da sua convicção, né? Não consegue mais transmitir a fé. Então, tem três casos possíveis de cura pela leitura. Na verdade, tem quatro, né? Quando... Primeiro, né? Quando o subconsciente do enfermo consegue compreender o significado das palavras da sutra, né? Quando você lê, né? E na cabeceira, ou lê, as mentes se comunicam, né? Não precisa estar na cabeceira, do lado, naquela que você pode estar... Ah, pode estar até bem distante, tá? Na verdade, as mentes se comunicam. Quando as vibrações da verdade compreendidas por quem lê a sutra, são transmitidas ao enfermo, né? Essa é a melhor situação, né? A pessoa que lê, é... A compreensão da verdade, a verdade da pessoa, tá falando com a verdade, né? O seu Deus interior falando com o Deus interior da pessoa, né? Essa é a situação ideal, né? Exatamente como está na oração da cura, tá? Não sou eu que curo, né? É Deus do meu interior que te cura, que te diz a seu... Deus do teu interior, né? É assim que tem que ser. Não sou eu... Pessoa física ou pessoa física, é Deus do meu interior falando com o Deus do seu interior. Porque é verdade, verdade tem que ser verdade falando com a verdade que está na outra pessoa. E a terceira situação é pela convicção, né? Pela fé que se transmite ao enfermo, né? Fé, se eu ler a sutra vai curar, né? Essa fé, isso é muito importante, tá? Mesmo que você não entenda, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não entendo o que está escrito no livro. Não importa se você não entende. Se você lê com fé, isso vai transmitir. Tem vários casos no livro do Dr. Maserta Nigut que conta sobre isso. Jesus Cristo também disse a mesma coisa, né? Se tiver desfé como grão de mostarda, direi este monte e monte vai andar daí pra lá, né? Havendo a fé, a cura ocorre com qualquer tipo de oração, até mesmo sem oração alguma. Quanto ao poder curativo da sutra também, né? Se deve à crença coletiva também, tá? Quanto ao poder curativo da sutra também, devido às vibrações da fé de muitas pessoas. Então, isso também ajuda. Por isso que Jesus Cristo disse ao centurial, né? É a tua fé que te curou, né? Exatamente, a fé é um componente muito importante quando for fazer leitura de sutra, fazer uma oração. Mesmo que você não entenda, né? Mas se você tiver essa fé, tiver o amor, esse amor é que vai tocar. E tem uma quarta situação, né? Que seria tirar a loteria, né? Tirar o bilhete premiado, né? Há também casos em que a cura ocorre pela influência das divindades que protegem as sutras ou escritura sagrada que lemos ao enfermo, né? Só que, né? Isso é esperar o bilhete premiado, tá? Não faz isso, né? Tem gente que fica nessa esperança, né? Se alguém, alguma coisa, uma força superior vai me ajudar. Tá aí, você não deve perder essa esperança, essa possibilidade existe, mas você tem tuas pernas, tá? Tem que caminhar com tuas pernas. Deus deu todas as condições pra você caminhar por si, né? Então, não fica esperando esse tipo de bilhete premiado, né? Tem muita gente que fica esperando esse bilhete premiado, né? Não vale a pena. Bilhete premiado é algo que não deve esperar. Bom, acho que, basicamente, o que eu queria dizer, tá aqui, tem algum problema aqui, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Enfim, eu tenho alguma coisa aqui no YouTube, eu não consigo visualizar as mensagens, hein? Então, muito obrigado às pessoas que acompanharam essa gravação. Se tiver alguma dúvida ou uma pergunta, manda via WhatsApp ou via e-mail, né? Que eu, se eu conseguir responder, eu vou responder. Muito obrigado. Muito obrigado.